Olá, meu nome é Juliana Martins, sou ativista social e eu gostaria de comentar com vocês um pequeno detalhe que aconteceu hoje dentro dessa cama. A semana passada vim protocolar os documentos aqui, ok, ok, e foi protocolado também os documentos para o Gilson Barreto. Hoje voltei novamente com mais protocolos e quando o funcionário do protocolo pegou, que ele viu que também tinha para o vereador Gilson Barreto, ele simplesmente falou, olha, eu não posso protocolar porque o Gilson Barreto não é vereador. Falei, oh! Falei, como assim? Estive com ele a semana passada e eu só preciso do número e do protocolo. Ele falou, não, ele não é mais vereador. Falei, morreu então? Já pegando o celular para fazer uma ligação, me vem o coordenador do protocolo. E falou assim, olha, a senhora aguarda um momentinho que eu vou olhar no livro. O camarada foi no livro, olhou e falou assim, me desculpe, mas ele é vereador aqui sim, pode deixar o seu protocolo. Então eu te faço uma pergunta, é um absurdo o próprio funcionário não saber quem são os seus vereadores. Porque não interessa em qual vereador, em qual prefeito, em qual deputado você votou. O que interessa são os 55 que estão aqui dentro. E os próprios funcionários que estão aqui dentro não saberem do protocolo, é um absurdo. E o que interessa é um dos seus socios? Obrigado.